Mais de 100 agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica participaram da operação de combate à venda de peças de veículos furtados ou roubados. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos cumpriu três mandados de busca e apreensão. Outras 11 lojas de peças suspeitas da Vila Canaã foram averiguadas. Elas entraram no radar do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Peritos criminais atuaram identificando se os itens possuem origem lícita ou não. Eles observaram marcadores como linha de série, numeração de chassi e adesivo de fábrica. Algumas peças foram levadas para o prédio da Polícia Científica para análise mais detalhada. Já os bombeiros avaliaram se os itens à venda cumpriam os requisitos de segurança para prevenir, por exemplo, incêndios. Em uma das lojas foi encontrado até airbag de segunda mão na prateleira. A lei brasileira proíbe a revenda de itens de segurança do carro usados. A lista inclui o cinto de segurança e o airbag, que em caso de acidente serve para amortecer o impacto dos ocupantes, evitando lesões graves. A operação integrada da Secretaria de Segurança Pública é mais uma medida para frear as quadrilhas que miram carros e caminhonetes. Levantamento da Secretaria aponta que o número de roubo de veículos em Goiás caiu 34% de janeiro a março deste ano, no comparativo com o mesmo período de 2023. Já a redução no número de furtos foi de 45%. Obrigado.